Meus amor, bom dia pra vocês, bom sábado, Deus abençoe esse dia. Meus amor, eu resolvi hoje fazer um vídeo falando sobre a minha história, assim, a história da minha vida espiritual, tá meus amor? Quero fazer isso que eu tô vendo. Tem um monte de amor meu ligando, pessoa que gosta de mim, tá sempre falando comigo, ou no e-mail, no WhatsApp, falando com a naturalidade, dando a Rúbia. Não sabia que a senhora era espírita não, mas a senhora segue o que a senhora quiser. Assim, acreditando, acreditando, meus amor, eu quero contar, acreditando em coisas aí que eles estão ouvindo aí pelas internets. Então, eu quero contar um pouco pra vocês, contar a trajetória assim da minha vida espiritual. como que foi, o que que foi, o que que espiritualmente, assim, falando, eu já fiz, eu já deixei de fazer na minha vida, tá? Eu acho que vocês que me seguem, vocês que me amam, que são meus amores, né, que estão inscritos no meu canal, que sempre acreditam, né, sempre acreditou na dona Rúbia, que teme a Deus. Então, eu quero falar pra vocês a minha trajetória, toda a minha, que eu me lembro de infância até hoje. A minha trajetória, né, espiritual. Bom, meus amores, eu, como vocês sabem, né, A gente, desde criança, tanto eu, meu irmão, meu irmão, a gente foi criado um bocadinho em cada lugar. Aí, eu me lembro, de religião que eu me lembro quando eu era criança, eu me lembro da mãe da minha madraça indo pra igreja. Ela era evangélica, se eu não me engano, era da igreja assembleia, ela ia pra igreja. E a gente, pequenininha, às vezes, ela levava a gente, mas a gente, criança, ali, não tinha aquele entendimento de falar de Deus pra gente, a gente ia mais pra brincar. Aí, aprendia alguns corinhos, cantava, aprendeu algumas músicas da igreja, assim, cantava, mas nada, nada, assim, que alguém chegasse, falasse mesmo do amor de Deus, criança não quer saber disso. Criança, às vezes, quer saber mesmo de ir pra igreja brincar, assim, eu ia. Ah, passou, o tempo foi passando, né, fomos tocando a vida, eu e minha irmã e minha irmã, trabalhando aqui, trabalhando lá, tá bom. Aí, a minha primeira experiência que eu tive com vida espiritual, vou contar de vida espiritual, a minha primeira experiência que eu tive, se eu não me engano, quando eu era criança, na casa da minha segunda madrasta, então, ela, a minha segunda madrasta, ela frequentava o centro espírita, ela colocava roupa, ia pro centro, aí, sempre, sempre que eles iam pro centro, eu ficava com a filha dela mais velha, que às vezes não ia, aí, enquanto ele estava lá pro centro, a gente faxinava a casa, inserava a casa, quando ela chegava, tava tudo inserado, então, a maioria das vezes, eu não ia, eu ficava em casa com a filha dela mais velha, a gente fazia faxina na casa, pra quando ela chegasse, a casa tava brilhando, então, era aquele chão de vermelhão, a gente areava tudo, pá. E nessa experiência que eu tive, essa madrasta, às vezes, de vez em quando, eu não sei o que que dava lá, se manifestava dentro de casa, e era com espírito de criança, eu só sei de uma coisa, olha a experiência que eu tive, todas as crianças podiam ir, todas as crianças, às vezes, pedia doce, pedia doce, não tinha bala, nem nada, o espírito, pedia doce, aí, pegava um açúcar, coisa assim, pra dar no espírito lá que tava, né, incorporado, mas aí, todas as crianças podiam ir, vocês acreditam que menos eu? Menos eu, eu não podia participar da festa, porque o espírito não queria que eu participasse da festa, então, todo mundo comia o açúcar, eu não, inclusive, eu peguei o prato, eu era criança, hein, eu peguei o prato de açúcar, que a raspinha do açúcar, que na hora de limpar, eu ia limpar, eu só sei que eu peguei o prato com o restinho do açúcar, aí, aquela entidade que tava no corpo dela, falou, que se eu raspasse o prato da açúcar, ia me dar uma dor de barriga, vocês acreditam que eu esperei, eu ia virar as costas pra lá, e raspei o prato do açúcar comigo, e deu uma diarreia, uma dor de barriga, tão forte, que eu quase tive um treco, de tanta dor de barriga, essa foi a primeira experiência que eu tive, nessa área do espiritismo. eu anotei mais ou menos, ó, a segunda experiência que eu tive, né, com vida espiritual, foi quando, né, eu completei 15 anos, quando eu completei 15 anos, que eu conheci minha mãe, que eu vi ela pela primeira vez, então eu vi minha mãe pela primeira vez, meu amor, pra quem não sabe, com 15 anos, morei seis meses com ela, morei seis meses com ela, então nesse tempo, nesse tempo, tinha um negócio de desenvolvimento, tava fazendo um negócio de desenvolvimento, né, porque, como vocês sabem, ela é, ela é, ela é, o bandista, ela tem centro espírita, eu já falei em vídeo, então, houve essa segunda experiência comigo, de desenvolvimento no espiritismo, eu tinha 15 anos, meus amores, então, até aí, é, nunca ninguém tinha falado de Jesus, assim, de me feito um convite pra ir na igreja, então eu sempre buscava, sempre buscava assim, eu olhava pra uma imagem de um santo, e falava, vou buscar esse aqui, que deve ser, mas, mas toda vez que eu orava, eu falava com Deus o que eu queria, eu falava assim, eu falava o nome do santo, falava o nome de Deus, tudo misturado, que eu não sabia, é, eu falava, eu quero Deus verdadeiro, eu preciso conhecer o Deus verdadeiro, aí falava o nome do santo, falava o nome de Deus, não sabia, ficava na dúvida, eu falava, eu quero Deus verdadeiro, de tantas coisas que os outros falavam, sempre orei dessa forma, assim, aí, essa experiência que eu tive, foi de desenvolvimento também, toda a pessoa fez o lá, o negócio lá, pra poder se desenvolver, todo mundo deu certo, menos eu, não peguei nada, não peguei espírito nenhum, não peguei nada, eu só sei que eu, quando foi, aconteceu um negócio comigo, eu fechei o olho, e só falava, não conhecia Jesus ainda, o poder desse Deus, eu fechava o olho, e falava, meu Deus, não deixa eu pegar nada, não quero pegar nada, Senhor, me livra, Senhor, sei que eu, novinha, com 15 anos, falei isso, não peguei nada, não deu em nada, então todo mundo fez, e comigo não, não aconteceu, então, eu nunca, eu deu, tudo encaminhou pra mim, até fazer, mas sempre deu errado, a quarta experiência que eu tive, da vida espiritual, foi quando, a minha filha, a Crícia, devia ter, uns três anos, três anos de idade, então, eu trabalhei num lugar, eu já trabalhava no emprego, eu já trabalhava no emprego, então, chegava a noite, como eu já falei com vocês, que eu nunca fui mulher, de trabalhar no emprego, só sempre trabalhei em dois, porque um não dava, às vezes tinha que pagar o aluguel, mas a comida, mas as coisas, então, eu nunca trabalhei num lugar só, sempre trabalhei em dois, se eu pudesse fazer, mas alguma coisa por fora, fazia também, então, essa, ah, tá, eu tô contando da patroa, agora eu tô contando da patroa, tô contando da patroa primeiro, aí, eu, trabalhava num lugar, e esse pessoal, praticamente, era meus patrão, né, dessa firma que eu trabalhava, e a noite, eu trabalhava na casa dela, porque eu pegava, saía, saía, cinco horas, às vezes, quatro e pouca, do serviço, que eu trabalhava de faxina, fazendo faxina, nesse, nesse ambiente, ia pra casa dela, chegava lá, eu limpava a casa toda, lavava banheiro, fazia comida, já limpava a cozinha, fazia comida, deixava já pronto pra ela, por outro dia, então, eu trabalhava, e quando eu saía desse trabalho, era mais ou menos, no último ônibus, chegava em casa, se eu não me engano, era dez e pouca, que eu pegava o último ônibus, da casa dela, e já logo parava num ponto, que eu podia ir a pé pra casa, né, eu vinha de lá no último ônibus, já parava no lugar, depois era só subir o morro pra casa, então, eu sempre trabalhei assim, e nesse lugar também, nesse lugar também, juntou, aí juntou a filha dela, juntou a nora dela, ah, nós vamos fazer, todo mundo fazer, a limpeza, pra gente botar roupa, na verdade, eu achava bonita, aquelas saias, aquelas saias longas, lá, aquelas coisas, tá, comprei a roupa, o pano, mandei fazer toda a roupa, pra mim pegar, a gente sem conhecimento, pra trabalhar no centro, tá, botei toda a roupa, todo mundo foi, a lá, a chefe lá, falou que eu não ia não, que pra, pra entrar nesses negócios, tinha que ser assim, assado, assado, e eu não ia entrar não, e eu lá, uma desculpa lá, que eu não ia entrar não, aí, na época, né, a gente sem conhecimento, fiquei moada, falei assim, eu sou rejeitada, só, só, que hoje eu glorifico a Deus, eu glorifico a Deus, foi só, e outra coisa, teve outra experiência, né, que foi a quarta, a quarta que eu me lembro, né, que, essa quarta aqui, é que eu fui, fui com uma pessoa, fui com uma pessoa, fui com uma pessoa, a pessoa ia no lugar, a pessoa ia no lugar, pra rezar, que eles falam, mas eu vou rezar, eu com a vida, eu com a vida toda destruída, com a minha vida destruída, com minhas crianças pequenas, vida destruída, nada dava certo, e trabalhava, o dinheiro não dava, nada, mal dava pra comer, acabava rápido, vocês sabem, que vida sem Deus, como é que é, né, algumas pessoas, nunca viveram sem Deus, mas algumas já, tiveram a experiência, de viver sem Deus, como é triste, aí tá, falei, vou, vou na consulta, aí alguma pessoa, conhecida, foi num lugar, foi num lugar, se rezar, aqui em Friburgo, lá em Friburgo, tá, isso daí também, a Cris, era pequenininha também, essa pessoa foi, aí, eu não tinha dinheiro, porque tinha que pagar a consulta, eu não tinha dinheiro, eu queria ir na água da pessoa, aí a pessoa falou, é, vamos, é, na hora que me chamar, você entra junto, eu fui pra entrar pra consulta, né, fui pra entrar, eu só sei que eu sentei do lado, assim, sentei do lado, assim, o Espírito já pediu pra me sair, pediu pra me sair, tá, pediu pra me sair, pediu pra me sair, falou, o que que eu tava fazendo ali, que meu lugar não era ali, olha só, meus amor, a pessoa falou, o que que você tá fazendo aqui, seu lugar nem aqui não, ainda falou pra mim, pra mim ir na casa grande, né, me falaram lá, que é igreja, e botar umas moedas, como quem diz, em outro, em outras palavras, né, vai pra igreja, assim, que no meu lugar não era lá, que é pra mim não ir, e olha só, essa aí foi uma experiência que eu tive, eu tive muitas outras, eu tive muitas outras, mas essa foi muito forte, as muitas outras, tive um monte, tive um monte, mas eu vou falar em outra oportunidade pra vocês, então, meus amor, essa aí, é a experiência que eu tive, da minha vida espiritual, e quero contar pra vocês, assim, que eu, quando a Cris, aí quando a Cris fez, devia ter um, uns oito anos, Cris, eu devia ter uns oito, a parte uns cinco, foi o momento, foi o momento da minha vida, que eu tive uma pessoa, eu tive uma pessoa que me, me chamou pra ir na igreja, eu trabalhava de faxineira, tá, eu trabalhava de faxineira, no cinema da cidade, aqui de Nova Friburgo, então, eu trabalhava, o cinema ficava no final da galeria, e toda vez eu passava por toda a galeria, pra ir, pro cinema fazer faxina, então, eu ia, trabalhava ali todo dia, e, nessa época que eu arrumei, esse trabalho lá, nessa época que eu arrumei, a parte, quando eu entrei lá, pra trabalhar, a parte tinha acabado de nascer, eu ia fazer, um mês que eu tinha ganhado a parte, eu comecei a trabalhar nessa empresa, um mês que eu tinha ganhado a parte, aí comecei a trabalhar nessa empresa, e nesse lugar, olha só quanto tempo tem, meus amores, desse lugar, eu, tinha uma, uma, uma moça, que era a mãe da dona de uma das lojas dessa galeria, nessa galeria, tinha a Tânia, que era a dona da loja, que tinha uma lanchonete, e a mãe dela, tava sempre lá, ajudando ela, então, era uma lanchonete boa, uma lanchonete chique, e, a Wanda, eu sempre conheci ela, aí um dia, ela pegou, eu fui lá pegar, que eles vendiam um prato feito delicioso, ô gente caprichosa, pra fazer lanche, aí tá, vendia uns pratos executivos, então, quando ela botou a comidinha lá, e quando eu trabalhava no cinema, varrendo, a gente achava dinheiro, a gente achava dinheiro, tinha dia que não, mas tinha dia que você tava no relé, quando você chegava, você ia varrer salão, achava moeda de um real, achava dois, quando você ia ver, você tava com sete e dez reais no bolso, que achava dinheiro, aí, ela me convidou, ela me convidou na hora do almoço, aí ela falou comigo, que ela ia me levar lá, se eu queria, meus amores, eu quero falar com vocês assim, eu nunca fui, eu sempre procurei, eu nunca fui dura, pras coisas de Deus não, eu sempre fui, a primeira pessoa, que me chamou pra conhecer Jesus, eu fui, a primeira, foi a primeira pessoa, nesses anos todos da minha vida, que me chamou pra conhecer Jesus, eu fui, e desde então, desde esse dia, eu nunca mais narquei esse Deus, nunca mais, nunca mais, eu conheci esse Deus, da forma tão linda, meus amores, vocês não tem noção, como eu cheguei, na presença desse Deus, cheguei na presença desse Deus, destruído, destruído, com a vida totalmente destruída, deixa eu pegar um lenço, meus amores, deixa eu pegar um lenço, já me compus, porque toda vez, que eu lembro de onde Deus me tirou, eu me emociono, meus amores, e eu não tô fazendo esse vídeo aqui, pra emocionar ninguém não, tá, meus amores, eu tô falando do amor de Deus, na minha vida, o amor de Deus, na minha vida, foi muito forte, foi muito forte, e, eu tinha que fazer esse vídeo, não é pra visualização, porque se eu não fizesse esse vídeo, eu estaria negando Jesus, negando o Deus que me salvou, o Deus que me tirou da morte, o Deus que me tirou de tanta coisa ruim na minha vida, então, eu não posso, eu posso, eu posso não me justificar, mas eu justifico o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus fez, o que Deus tem feito na minha vida, depois que eu conheci Jesus, nunca mais as mesmas dificuldades, nunca mais comi a migalha que cai da mesa, nunca mais, nunca mais, porque dali, eu comecei, as portas de emprego, eu se abri pra mim, emprego melhor, emprego melhor, eu mesmo, criei o título de cozinheira, eu mesmo, o Deus que dá, né, eu já cozinhava bem, todo mundo falava, nossa, comida é uma delícia, às vezes, cozinheira que tinha profissão, não tinha comida gostosa, igual a minha, então, eu mesmo inventei, que eu era cozinheira, e trabalhei como cozinheira, muito bem, muito bem, e só elogio nas minhas comidas, que comida deliciosa, quem é, às vezes, eu trabalhava em certos trabalhos, que o cliente, eu queria saber, quem era a cozinheira, pra me dar os parabéns, pessoalmente, meus amor, então, a minha vida com Deus, é uma coisa muito linda, o meu encontro com Deus, a minha, o meu encontro com Deus, foi coisa maravilhosa, muito linda, eu tinha que fazer esse vídeo, eu tinha que falar, das experiências que eu tive, e até dentro da igreja, até mesmo depois de você estar dentro da igreja, a luta continua até dentro da igreja, meus amor, porque você tem que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado, quando você for buscar Deus, eu estou falando de experiência que eu tive, experiência própria, porque o inimigo implanta, pessoas, pessoas do espírito contrário, dentro das igrejas, pra afastar, meus amor, a gente da igreja, pra afastar nós, do amor de Deus, tá, cuidado, vigia, vigia mesmo, vigia membros, vigia obreiros, vigia pastor, por quê? Porque eu passei experiência, eu tive experiência com isso tudo, com isso tudo eu tive, eu ficava assustada, apavorada, com certas coisas, mas cada um, é cada um também, não estou aqui pra julgar, e nem falar de ninguém, mas quero que vocês falem, que o inimigo usa qualquer um, tá, meus amor? Qualquer um que dá vazão pra ele, então abre o olho, olha sempre pro alvo, que é Jesus, olha pra ele, eu tinha que me esclarecer sim, porque eu não posso deixar, que o nome de Jesus, seja manchado por minha causa, eu, as pessoas acharem, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, eu estou falando de Jesus, não, eu falo com propriedade, eu falo com muita propriedade de Jesus, porque eu não conheci Jesus, só ali na palavra não, só ali na palavra não, porque a palavra, a Bíblia, o inimigo também conhece, de trás pra frente, de frente pra trás, eu quero, eu estou falando de experiência, de experiência com Deus, de viver com Deus, de vida com Deus, foi muito lindo, ó, a minha vida com Deus, a minha história com Deus, é coisa mais linda, é a coisa mais linda, que eu já vi, e foi ali, ó, foi ali, ó, é, eu dando vazão, pra Deus entrar na minha vida, pra Deus trabalhar na minha vida, e olhando só pra ele, e assim ele foi transformando, assim ele foi transformando, e aí, ó, olha aí, hoje em dia conheço vocês, conheço um monte de gente, conheço um monte de gente, mas quero falar com vocês, tá, que Jesus, tá em primeiro lugar na minha vida, em primeiro lugar, eu sempre falei com vocês, eu não queria, conversar assim, eu fui obrigado a conversar isso com vocês, eu já falei com vocês, que a nossa vida com Deus, ela é particular, nossa vida com Deus, é nós e Deus, é particular, mas em determinados assuntos, que, às vezes a pessoa fica acreditando nas coisas, a gente tem que esclarecer, não pode ficar exclusa, as coisas, com dúvida, ninguém com dúvida, é porque eu tô vendo, que eu tô falando com muita gente, falando com meus amores, aí eles, eles pegam, eles falam assim, não tem problema não, dona Rúbia, a senhora pode ser religião, que a senhora quiser, eu amo a senhora a si mesmo, quer dizer, a pessoa tá acreditando, tá acreditando, por isso que eu tinha que falar, minha história com Deus foi daí, isso daí já tem quanto tempo, meus amores, quanto tempo tem isso? A Pathy devia ter uns cinco, a Pathy devia ter uns cinco anos, tem bastante tempo, a Pathy tá com 28, e tem bastantes anos, eu só sei de uma coisa, meus amores, já tem mais de 20 anos, que eu conheço de Jesus na minha vida, tá, e amo esse Deus, adoro esse Deus, em espírito, em verdade, agradeço todos os dias, pelo espeito dele na minha vida, na minha saúde, eu tenho tanta coisa, pra contar pra vocês, mas, mas eu vou, um dia vocês vão saber de tudo, a minha saúde, quantos milagres na saúde, que eu tive, e daí, daí que eu conheci Jesus, foi só a vitória, só a vitória, e quando eu entrei na igreja, eu mal entrei, começar a buscar, 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 era aquela sede, aquela sede, juntar eu, umas outras pessoas, mas algumas pessoas, que gostavam de estar ali, com Deus, buscando, adorando ali, a gente adorar junto, jejuar, um monte de coisa, Deus fez muito milagre, na minha vida, meus amor, é isso que eu tenho pra falar, e digo também, em nome da minha irmã também, que eu nunca vi, eu nunca vi, minha irmã também, botando nada de roupa, nada disso, mas ela uma hora, vai falar a respeito disso, pra vocês, tá bom, um beijo pra vocês, bom dia, nosso papo foi uma delícia, me desculpe a emoção, mas muito difícil, não se emocionar, com as maravilhas, que Deus faz na nossa vida, né meus amor, agora eu vou mandar beijo, vou mandar uns beijos aqui, e já vou mandando, Amélias, beijo lá pra Amélias, Maria Cecília, e a tia Celina, de Queimados, Rio de Janeiro, Adeulene, Noronha, e um beijão lá, pra cidade de Cotias, pro Miguel de São Domingos, dia 24 de março, agora ele faz aniversário, e dia 22 de março, que eu não acho que é hoje, o Gilson Serqueira, tá fazendo aniversário, feliz aniversário, Gilson, tá sempre aí com a gente, faz cada poesia, meus amor, quero mandar um beijo, pra Gi, pra toda a família dela, minha amigona, beijo minha flor, é, no dia 28, a Isabela Vitória, vai fazer aniversário, Cláudia Paiva, beijo pra você, um beijão lá, pra Rose, de Porto Velho, Rondônia, e um beijo, pra Sônia Noronha, de Contagem, Minas Gerais, já falei, então, meus amor, bom dia pra você, Deus abençoa, Deus abençoa, logo tem mais, vocês esperam aí, vocês esperam por aí, pra frente, que o Tonho vai fazer um vídeo, o Tonho quer fazer um vídeo, falando a respeito de tudo, que estão falando dele, ele quer fazer, eu vou deixar, tá bom, meus amor, ele quer fazer, ó, beijo, Deus abençoe, bom dia.